Por favor, trocou aqui. Atenção para este caso, não é o caso que mexeu com o coração de todo o povo brasileiro, a filha com o namorado que matou a mãe. Os dois mataram a mãe pela herança e agora a polícia abre o armário da menina e descobre que o crime já estava sendo premeditado há muito tempo, porque alimentos envenenados estavam sendo mantidos no guarda-roupa da Paloma. Veja comigo a reportagem inédita, Brasil. Essa é a cozinha que aparece nas imagens. Era por volta de 5 horas da tarde, quando o namorado de Paloma, Gabriel Motter, de 26 anos, entra na casa. Quando ele passa por aqui, ele toma um cuidado, ele abaixa justamente para não ser identificado por aquela câmera ali. E aí, logo em seguida, ele vem aqui para o corredor, que dá acesso aos quartos da casa. E aí ele vai para aquele quarto ali, olha, é o quarto da Paloma, e fica ali escondido. Mas daqui a pouco nós vamos lá, porque primeiro nós vamos até aqui, ao quarto da Dircelene, onde aconteceu todo o crime. Quando a gente chega, aquele relógio chama a atenção. A câmera que registrou todo esse crime bárbaro está aqui, olha só. Bem aqui, é onde deveria marcar a temperatura. A gente percebe que no lugar do segundo dígito, há uma câmera, uma lente bem pequena e bem discreta. Ninguém percebe, passa aliás bem despercebido. Quem sabia dessa câmera? Era só a Dircelene e o marido dela, o seu Manuel da Silva, de 68 anos. Por que essa câmera está ali, então? É porque recentemente, pouco mais de um mês, a Dircelene e o marido dela estavam desconfiados, que alguns pertences da casa estavam sendo roubados. Eles costumavam guardar bens valiosos e também dinheiro aqui, olha, nesse guarda-roupa. Aliás, é esse armário que aparece em todas as imagens do crime. Ela foi criada com amor a vida inteira. O último aniversário dela agora, em agosto, a mãe comprou um bolo diet, porque na família tem diabético. Aí ela falou, mãe, bolo diet? Eu queria a torta tal. Aí a mãe comprou a torta diet e na hora do parabéns a mãe falou, Paloma, vai lá no carro, tem uma surpresa pra você. Era a torta que ela queria, só pra ela. E como que era a relação das duas, então? Como que era nesse dia de elas brigavam muito? O que a Paloma dizia? Elas brigavam porque a mãe cobrava. Será que é pecado você corrigir um filho que quer comer golosema demais, que não quer compromisso com nada? A Paloma, ela entra no quarto e aquela câmera registra. Ela desse lado aqui, conversando com a mãe. Ela sorrindo, as duas conversando, brincando. A câmera registra isso. Até que ela pede pra mãe deitar na cama, pra ela fazer uma massagem na mãe dela. Pois bem, a mãe dela deita com o rosto virado pra lá. A Paloma sobe em cima dela, faz um sinal pro namorado. E ele entra aqui no quarto com luvas de cabeleireiro e segurando um pano com formol. Ele então tenta asfixiar a dona Dircilene. Quando eles percebem que ela já tá desmaiada, então as câmeras mostram ela vindo com saco plástico. Ela pega essa seringa, tá vendo? E ela injeta ar na mãe dela justamente pra matar a mãe. O que mais impressiona é que o namorado disse, em depoimento, o Gabriel, que a Paloma, ela pesquisou durante meses na internet. Ela premeditou esse crime. Ela pesquisou tudo pra saber como, o que ela precisava fazer pra não deixar rastros. Ela mata a mãe, ela tem todo o domínio, a gente observa que ela é que manda na cena do crime. E junto com a participação do namorado, o intuito foi financeiro, sem sombra de dúvidas. Ela teve 50 minutos nesse intercriminis aí, esse modus operandi. A gente vê ela aplicando injeções de ar, depois ela quer se certificar se a mãe tinha falecido ou não com o estetoscópio, porque ela queria simular uma morte natural para ter direito à herança. Então ela tem o maior cuidado para que não fique, não pareça ser uma morte violenta. O que a família contou pra gente, o senhor Manuel, é que eles tinham, as duas tinham de fato um relacionamento muito conturbado, mas não foi a primeira vez que a Paloma tentou matar a mãe. Ela, a Adice ofereceu um vinho pra gente, mas antes de ela botar na minha taça, a Adice foi e experimentou esse vinho. E em seguida falou pra mim, Jorge, esse vinho tá esquisito, eu não vou tomar esse vinho não, se você quiser você toma. Sei lá o que fizeram com esse vinho. Aí foi, eu provei esse vinho. A Adice também provou esse vinho. Só que ela abriu uma nova garrafa e aí a gente tomou esse vinho da nova garrafa. Só que depois que eu fui pra casa da minha sogra, eu comecei a sentir muito mal, quase não dormia. Esse mal-estar doía o corpo todo, só foi passar só no dia seguinte. Olha só, o quarto tá todo bagunçado, porque a perícia esteve aqui, ele foi revistado. Mas olha só, o que eu quero mostrar pra vocês é que aqui, olha, a Paloma, ela tinha o hábito de esconder comida dentro do guarda-roupa. Olha só, tem um saco de macarrão aqui. Ela costumava colocar veneno na comida da casa, olha só, pra aqui, pra envenenar toda a família. Não só a mãe, mas também toda a família. E aí ela escondia essa comida dentro do guarda-roupa pra ela poder comer, olha só. Aqui tem muito mais, ó. Ela não comia a comida que era feita aqui pela funcionária da casa, é isso, né? Ela não comia. Ela fazia a própria comida, olha só, creme de leite. Ela mesma fazia comida, porque ela não comia a comida que era preparada aqui, porque ela colocava veneno, justamente pra envenenar toda a família. O que ela também fez? Ela chegou a comprar água oxigenada pra lavar todo o chão da casa onde tinha o sangue da mãe, o chão do quarto. Porque ela disse, a roupa de cama e o chão. Ela disse pra funcionária da casa que quando o pessoal do SAMU chegou, eles agrediram muito a mãe dela, tentaram ali ressuscitá-la. E aí sujou muito a roupa de cama e o chão, então ela precisava lavar. Enquanto a mãe estava sendo velada, a Paloma estava aqui na casa lavando a roupa de cama e o chão, ou seja, ela estava preparando tudo pra que nada ficasse na cena do crime. Ninguém nunca podia imaginar que ela seria capaz de um negócio desse e nós nunca poderíamos imaginar que ela teria feito isso. Foi muito tempo de crueldade, de chance de desistir da maldade e permaneceu. É inadmissível com a criação que ela teve, com o berço que ela teve, com a família que ela tem, né? Que agora está todo mundo assim, desolado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.